Pra gente terror nenhum, o trem bala tá peidando Marca atividade, TZP tá baqueando Marca atividade, o Kiabo tá baqueando A bala comeu pra cima do inferno e botar uma chapa quente Puta que pariu, pode vir bater de frente Puta que pariu, pode vir bater de frente Nem tenta brotar no morro, respeita o terceiro gol Esse é o DJ PH da Ilha, o astro do momento É o caça, é o caça, é o caça, é o caça, é o caça Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo É o caça, é o caça, é o caça, é o caça Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo Da roça tá palmeando, ganhou de cante em cautela O FIFA é o general, defendendo a favela Dia a dia o crime rola, os cria fazendo a ronda É gole que são direta Que abre morro da bomba As casinhas, o alembro, Belim, Torre e Cesarão O DCP capixaba, só caçador de alemão Se eles quiser caô, olha eu vou falar pra tu Muita bala, muita bala Pra dentro da Santa Cruz É muita bala, é muita bala Pra dentro da Santa Cruz O DCP tá baqueando Fazendo a bala voar Da Lolo fechando o bonde Com a tropa do BA Quiabo varrendo tudo Alemão correu de vez Grauni, Vila, Prudence Agora tá tudo três Pra gente ter ouro em um PCV já tá peidando Marca atividade O Quiabo tá baqueando Marca atividade O DCP tá baqueando Marca atividade O DCP tá baqueando Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Tem bala, tem tabaxim Quiabo tá baqueando Quiabo tá baqueando Se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano PCV peida baixinho Quiabo tá baqueando Quiabo tá baqueando PCV peida baixinho Quiabo tá baqueando Pra gente ter ouro em um O trem bala tá peidando Marca atividade O DCP tá baqueando Marca atividade O Quiabo tá baqueando A bala comeu Pra cima do inferno E botar uma chapa quente Puta que pariu Pode vir bater de frente Puta que pariu Pode vir bater de frente Nem tenta brotar no morro Respeita o terceiro puro A tropa do Quiabo É o bonde dos caça-usso A tropa do Quiabo É o bonde dos caça-usso É o caça, é o caça-usso É o caça, é o caça-usso Se o trem bala quer caô Astronauta quebra tudo É o caça, é o caça-usso É o caça, é o caça-usso Se o trem bala quer caô Astronauta quebra tudo Da roça tá palmeando Ganhou de cante em cautela O FIFA e o general Defendendo a favela Dia a dia o crime rola Os cria fazendo a ronda É golecção direta Quiabo e morro da bomba As casinha, o Alemos Belim, Torre e Cesarão O DCP capixaba Só caçador de alemão Se eles quiser caô Olha eu vou falar pra tu Muita bala, muita bala Pra dentro da Santa Cruz É muita bala, é muita bala Pra dentro da Santa Cruz O DCP tá baqueando Fazendo a bala voar Da Lolo fechando o bonde Com a tropa do BA Quiabo varrendo tudo Alemão correu de vez Pra Univila prudência Agora tá tudo três Pra gente ter ouro em um PCV já tá peidando Marca atividade O Quiabo tá baqueando Marca atividade O TCP tá baqueando Marca atividade O TCP tá baqueando Então se liga com o vermelho Esse é o DJ PH da Ilha O astro do momento O Quiabo tá baqueando Se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano PCVP da Baixinha Quiabo tá baqueando Quiabo tá baqueando PCVP da Baixinha Quiabo tá baqueando E aí